Oração a Nossa Senhora de Lourito Tracemos sobre nós o sinal da Santa Cruz, pois estamos todos reunidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazeis que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Ó Virgem Imaculada, é com viva fé que meditamos nos grandes mistérios que se realizam nesta tua casa de Nazaré, tão pobrezinha, transportada pelos anjos para as colinas de Loreto. Entre estas sagradas paredes, onde tu fostes concebida sem pecado, e adolescente vivestes da oração e do amor, o anjo te saudou, chamando-te cheia de graça. Tu respondestes com as milagrosas palavras que abriram o céu e fizestes descer o Salvador do mundo. Junto a São José, na contemplação da palavra encarnada, na humildade e no trabalho. Aqui servistes o Senhor, preparando o teu Espírito para o grande sacrifício. Com o teu Filho, terias oferecido no Calvário a ti mesma, para se transformar em Mãe de todos os homens, remidos pelo sangue de Jesus. Depois de termos vivido em nossas casas, na graça de Deus, como tu fizestes na sua, longe do pecado, obedientes à lei e à vontade divina, concedem-nos, ó Maria, que possamos um dia morar na casa do Senhor contigo, por toda a eternidade. Nossa Senhora Doloreto, rogai por nós. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia. Vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós, bradamos os degredados filhos de Eva. A vós suspiramos gemendo e choramos neste vale de lágrimas. Ei, após a divogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volveis. E depois deste desterro, nos mostrai-nos Jesus. Bendito fruto do vosso ventre. Ó, clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Nossa Senhora Doloreto, rogai por nós que recorremos a vós. Pois estivemos todos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mãe de Misericórdia.